Oi, eu sou a Carol Esprício, sou designer de interiores, e no vídeo de hoje eu venho trazer 13 decorações baratas que vão deixar a sua casa muito mais bonita. E a ideia de trazer esse vídeo é porque eu vejo muitas pessoas que estão ali com a casa, que tá achando sem graça, que tá precisando mudar, e acha que a casa só vai mudar se fazer uma reforma, se trocar todos os móveis, se fizer tudo novo, mas às vezes nem é isso que precisa. Claro, tem casas que precisam de uma reforminha ou outra, ou o móvel está extremamente desgastado, então tem sim que fazer uma troca aí por uma coisa nova, mas muitas vezes o sem graça é porque falta decoração, real decoração, né? Às vezes a pessoa só tem ali na sala de estar o rack, o sofá, na sala de jantar ou na cozinha, a mesa, os armários, bagunça em cima da bancada, e isso é muito mais sobre a decoração em si, né, do que você trocar móveis. Então, não é só os móveis, seja ele caro ou seja ele barato, que vai deixar a sua casa bonita, e sim o complemento dessas decorações. E aqui, juntamente com algumas inspirações que eu vou trazer pra vocês, eu também vou trazer link de dois produtos por cada dessas decorações, que o valor é abaixo de 300 reais. E lembrando vocês, se você não é inscrito principalmente aqui do canal e chegou aqui agora, nós temos toda semana vídeos de achadinhos de decoração com valores super acessíveis também. Então, aqui estou trazendo apenas dois, assim como o exemplo, mas toda semana tem achadinhos de decoração super baratinhos, de todas as decorações possíveis pra vocês. Começando com um item que eu acho maravilhoso, vocês já sabem até o que que eu vou falar aqui agora, vamos todos juntos! Abajur de chão! Eu adoro, eu acho que fica muito elegante a decoração, muito chique. O abajur de chão não necessariamente precisa ser aquele de cúpula, já comentei isso com vocês, pode ser de qualquer formato, mas por ele ser uma peça decorativa alta, ele tem uma presença forte. E quando a gente traz decorações que tem uma presença forte, fica muito mais bonito. Você pode trazer uma presença forte em um sofá, por exemplo, de uma cor vibrante, um azul, um amarelo, um vermelho, um verde. Sim, mas não adianta nada você ter só aquele sofá ou pintar só aquela parede de uma cor mais escura, mais vibrante. A sua decoração vai continuar sendo sem graça, porque você não traz elementos que deixam ela mais elegante, mais bonita, né? E o abajur de chão, eu sei que é uma dessas decorações que dificilmente, se você coloca ali, ele vai ficar feio, vai ficar estranho, ele fica muito legal. Então eu trouxe essa imagem de referência pra vocês. É uma sala de estar muito bonita, mas a gente pode ver que o abajur, ele chama atenção ali, principalmente pela luz dele, né? Que deixa o ambiente ainda mais gostoso e aconchegante. Aqui também, podemos ver que é uma sala de estar que ela é bem cinza, né? Inclusive, eu creio que o restante das iluminações gerais é até fria, porque a única coisa que tá bem quente nesse ambiente é o abajur de chão. Então, às vezes, a decoração tá bonita, mas a gente sente que ela tá meio sem graça, até pelo tom da iluminação também. Aqui eu trouxe uma opção de iluminária de chão, de abajur de chão, como eu falei, não precisa especificamente ser aquele de cúpula. Esses aqui também ficam super bonitos, apesar deles serem mais direcionais. O valor dele é de R$191,74. E esse outro modelinho aqui, que eu gosto bastante dele, eu acho que ele combina bem com o estilo japonês, escandinavo também, no valor de R$179,99. Próximo item decorativo, que eu acho que é o que mais falta nas casas pra ficarem realmente com uma decoração bonita, são vasos decorativos. As pessoas investem muito em decorações pequenas. Sim, gente, eu sei porque o valor é muito mais baixo. Mas a gente precisa guardar um pouquinho mais de dinheiro, investir num vaso um pouco maior, pra que ele chame um pouco mais de atenção na decoração. A gente pode observar que decorações chiques, elegantes, sempre tem vasos altos, vasos grandes, né? Aqui eu trouxe esse exemplo pra vocês. Eles têm um aparador atrás do sofá, que tem vasos com folhagens. Na mesa de centro, tem vasos com folhagens. Então, vasos decorativos, você pode distribuir pela casa inteirinha. Coloca em qualquer ambiente, cozinha, lavanderia, banheiro, que eles vão ficar super bonitos. Aqui também, eu adoro esse cantinho, tem um abajur de chão ali, inclusive. Mas até no aparador atrás do sofá, foram usados alguns vasos. Então, vasos são decorações que eu acho que valem muito a pena a gente investir. E aqui também tem uma mesinha de centro, que é como se fosse um living na parte de trás, né? E a mesinha de centro com vaso ali também. Aqui eu trouxe pra vocês um trio de vasos de cerâmica. Então, dá pra você usar esse trio, os dois maiores trazer folhagens, ou trazer folhagens grandes, médias e pequenas, né? Pra comportar o tamanho dos vasos também. O trio no valor de R$77,32. E aqui, uma dupla de cachepôs, que são menores, que vocês podem usar pra complementar outras decorações também. Mas que pode ter folhagens, que fica muito legal. No valor de R$31,67 a dupla. Esse aqui vai gerar uma certa polêmica, porque eu sei que muita gente não tem espaço, mas eu vou dar algumas dicas aqui pra vocês. Que é mesa de centro ou mesa lateral. A minha dica é, se você tem um espacinho pra uma mesa de centro, dá pra colocar. Aqui em casa, eu não tenho espaço pra colocar a mesa lateral, porque sim, o meu sofá passou um pouquinho do espaço que a gente tinha ali. E eu usei a mesa lateral de frente pro sofá, e vocês podem usar dessa forma também. Não é uma mesa de centro, ela não é considerada uma mesa de centro, mas que fica muito legal. Inclusive, tinha até um exemplo pra vocês na primeira imagem que eu trouxe ali do abajur de chão. E aqui eu trouxe uma outra referência pra vocês da mesa de centro. Mesa de centro é indicada mais pra lugares um pouco maiores, salas muito pequenininhas. E se você tem sofá retrátil, eu não indico ter a mesa de centro, senão se você for abrir o sofá, você não consegue usar a sua mesa de centro ali. A mesa lateral, indico, inclusive pra quem tem sofá retrátil que é bem longo, que ele é bem profundo, né, tem aquela caixa bem grande, a mesa lateral é perfeita pra dar essa escondida nesse braço, assim, sabe? Ela dá uma disfarçada no tamanho da caixa e do braço. E dá pra você usar uma dupla, aquela mais alta e mais baixa também. Aqui eu trouxe essa referência pra vocês, dessa sala de estar, num estilo mais escandinavo, e que a mesa de centro ali, se não tivesse, a gente poderia sentir que a sala estava meio vazia. E também pode ser colocado mesa lateral e mesa de centro, como vocês podem ver aqui. Aqui também, pra quem tem um sofá com chese, a mesa de centro é uma opção bem legal, porque ela quase que se encaixa dentro do sofá também. E a mesa lateral, gente, é muito boa pra você evitar ficar usando aquelas esteirinhas de braço que não são muito legais, são zero decorativas. Então você pode trazer uma mesinha lateral que vai ficar muito mais bonito ali do lado do seu sofá, além de decorar também é um apoio. Trouxe essa mesinha lateral, super bonitinha, uma cor mais de freijó, que a primeira imagem tinha uma mesinha bem parecida, no valor de R$69,90. E aqui essa mesa de centro, muito parecida com essa imagem anterior, branca, com os pezinhos pretos, no valor de R$100,60. Próximo item, é um item que, pra quem não liga pra decoração, dificilmente você vai ver na casa dessa pessoa. Eu já falo até da mesa lateral, né? Mas pra quem não liga pra decoração ou não tem muito espaço, é o aparador ou buffet, né? Quem gosta mais de decoração, sempre tá arrumando um cantinho pra colocar um aparador, um buffet. E é um móvel que você pode encontrar tanto com preço caro, quanto com preço mais barato. Aqui mostrando pra vocês uma parede com um aparador. E olha só como faz uma diferença trazer decoração pra esse móvel, né? Trazer um vaso com flores, ali tem abajur, tem quadro, tem espelho, cestos. E aqui é uma opção de buffet. O buffet, ele é muito legal pra quem tem poucos armários, ou então não quer colocar uma cristaleira, mas quer ter um móvel ali perto da sala de jantar, com um aparelho de jantar, né? Com coisas pra mesa posta, que ficam bem legais. E você, de quebra, também tem um aparador, um móvel ali pra colocar decoração também. Mas nem todos os ambientes conseguem comportar um buffet, né? Principalmente em ambientes muito pequenininhos. Dependendo do buffet, ele fica muito fechado, né? Mas depende muito, né? Se o pezinho for mais alto, dá pra usar assim tranquilamente. E aqui é um exemplo bem bonitinho e um buffet leve pra vocês. Esse aqui, o pé vai até no chão. Então, por isso que eu falei que pra ambientes pequenos, esse modelinho já não é tão interessante. Mas temos abajur, que sempre fica muito legal. Vasos com plantas. Quadros que ficam bem bonitos. Trouxe essa primeira opção de aparador, num estilo mais industrial. Gostei bastante dele. No valor de R$137,59. E uma opção de buffet, gente. Esse buffet aqui é igualzinho que eu tenho em casa. Só que o meu é de quatro portas. Esse aqui é de três. E tá vendo que ele seria até o chão? Então, em casa, a gente comprou pezinhos e colocou nele. Então, eu não deixei ele encostado no chão. Eu subi ele com os pezinhos. E você pode encontrar na internet pezinhos que você gosta. Pra complementar melhor esse buffet. O valor dele é de R$172,71. Agora, o próximo item. Eu sei que tem quem gosta, tem quem não gosta. Tem quem queira usar, mas não tem como. Que é o tapete. Bom, o tapete, como eu falo sempre pra vocês. Ele dá um up na decoração. Quem é lá da turma da decoração e acompanha os vlogs. Eu mostrei a minha sala de estar sem tapete. Gente, a sala fica pelada. Nossa, eu achei a minha sala horrível sem tapete. Faz uma diferença muito grande. Então, pra quem não tem. Se você quiser trazer um tapete que seja mais fácil de limpar. Seja mais fácil de cuidar. Eu tenho certeza que vai fazer uma diferença enorme na decoração da sua casa. Eu sempre indico pra vocês tomarem cuidado em trazer tapetes muito escuros. Por exemplo, tapete preto. Tapete cinza escuro. Tapete marrom. Vermelho. Verde. Cores muito escuras. Porque é uma peça muito grande que chama muita atenção. A gente acaba indo para cores mais claras, né? Pra ficar um ambiente um pouco mais leve. Não tão pesado. E muitas pessoas não conseguem manter um tapete claro, né? Aqui em casa, somos só nós dois. Mais a cenourinha, né? E a cenourinha, ela volta de passeios e ela fica ali exatamente numa região que sempre vai ficar meio sujinha. Mas que a gente comprou um tapete que dá pra lavar na máquina. Então, é super fácil de lavar. E aí, eu lavo ali a cada 40 dias, mais ou menos. E tem muitos desses tapetes que tem um valor bem acessível. Você pode trazer um tapete que tem algum tipo de estampa, que talvez vai dar essa disfarçada na sujeira. Mas cuidado com o restante da decoração que você tem também, pra não ficar tudo muito pesado. Aqui, eu já trouxe, inclusive, esse apartamento aqui pra vocês, no Decorações Reais. Ele é lindo. E ela usa aqui o tapete estilo borrou, que é o mesmo tapete que eu tenho aqui em casa. E aqui, é um tapete no quarto. Eu ainda não tenho, mas pretendo colocar tapete no meu quarto. Gosto bastante. Acho que dá um ar completamente diferente pro quarto. Deixa ele super aconchegante também. E aqui, trouxe o tapete borrou cru pra vocês. O mesmo que eu tenho aqui em casa. No tamanho de 2 metros por 1,40. Como eu sempre falo pra vocês, não comprem qualquer tapete. Precisa ser maior do que seu sofá, tá bom? Ou então, 50 centímetros pra cada lado maior do que a sua cama, tá? O valor é de R$213,65. E aqui, eu trouxe esse, por exemplo, que é um listradinho, né? Que vai dar uma disfarçada maior aí, pra vocês também. O tamanho dele é de 1,50 por 2, no valor de R$168,00. Próximo item é uma coisa que eu falo que não é obrigatória. Porque tem gente que acha que decorar a casa é só usar isso. São quadros. Não é obrigatório você preencher as suas paredes todas só com quadros. Mas sim, gente. Quadro é uma decoração atemporal. Que são maravilhosas. E que a gente vai ver em todos os lugares. Mas não precisa decorar apenas com quadros. Mas você também pode fazer composições diferentes. Usar tamanhos diferentes. Né? Que eu tenho certeza que vai ficar muito legal a sua decoração. Aqui, tô trazendo uma referência pra vocês. De quadros acima da cama. Aqui em casa, eu já fiz o tour. Mostrei que eu fiz os quadros acima da mesa de cabeceira. De uma forma diferente. Eu amo usar quadros descentralizados. Acho que é uma forma super diferente de usar quadros fora do comum ali. De usar dois, três quadrinhos, sabe? Então eu gosto. Não que eu acho que dois, três quadrinhos são feios, tá gente? É que eu gosto dessa parte de descentralizar. Usar de formas diferentes. Nem todo mundo gosta, né? Mas eu tenho aí minhas peculiaridades, né? Hoje eu estou com um esmalte bem diferente, né? Uma mão com esmalte preto e outra com esmalte branco. E aqui, o nosso padrão, mas que ainda assim fica lindíssimo, né? Dois quadros ou três quadros acima do sofá. Ou em alguma parede vazia. Sala de jantar. Em cima de um aparador buffet. Em cima da cama. Você pode usar quadros no seu banheiro. Na lavanderia. Na cozinha. Em qualquer lugar da sua casa. Aqui eu trouxe um trio de quadros pra vocês. Num tom bem neutro. Mais pro bege. No valor de 69 reais. E trouxe essa duplinha linda aqui. Que inclusive é bem parecida com a imagem que eu mostrei agora há pouco. No valor de 78,90. Uma decoração que eu não estou vendo as pessoas usarem tanto hoje em dia. E que eu acho que faz uma diferença grande. São as prateleiras. Às vezes você tá lá com uma parede vazia. Que dá pra colocar ali algumas prateleiras que ficariam lindas. Com plantas, com decorações. Mas tem gente que não gosta de usar. Temos um porém também que muitas pessoas moram de aluguel. E não podem ficar furando a parede. Aí a gente entende, né? Nessa questão. Mas pra quem pode, gente. As prateleiras são ótimas opções. Essa aqui é uma imagem clássica Pinterest, né? Com esse sofazão retrátil rosa. E as prateleiras na parte de cima decorando. Ali o sofá tão grande que nem precisou trazer mais decoração pro final dessa parede. Até a porta de entrada. Mas que muitas pessoas têm esse lugar vazio até a porta de entrada. E que poderia colocar algumas prateleiras. Ou então, assim, acima do sofá também. Do que só trazer quadros, por exemplo. E aqui, como eu falei pra vocês. Às vezes tem uma paredinha ali vazia. Não cabe um aparador. Mas cabe uma prateleira. Que dá pra colocar decorações mais finas. Quadros. Tem gente que gosta de fazer coleção de pratos. Então dá pra você fazer uma mescla que fica bem legal. Trouxe aqui pra vocês esse kit com três prateleiras de 40cm por 15cm de profundidade de pinos. No valor de R$61,90. E trouxe essa que tem essa alça de cor. Eu acho ela muito lindinha, gente. Dá pra fazer uma decoração linda com ela. É 80cm por 20cm de profundidade. No valor de R$92,65. Se você chegou agora no canal, não deixa de se inscrever. Porque nós temos vídeos todos os dias por aqui. E nas quintas-feiras nós temos live aqui pra vocês também. Então estou super ansiosa pra nossa primeira live de amanhã. Próximo item decorativo que eu gosto, mas que nem todas as pessoas conseguem usar, são as arandelas. Muitas pessoas não conseguiam usar porque a arandela precisa do ponto de energia. Gente, o ponto de energia que eu sempre falo é o fio. Sabe o fio que fica ali pra lâmpada? Aquilo ali é um ponto de energia. Você precisa daquele mesmo na parede, né? Pra colocar uma arandela ali. E que esse ponto, né? Esse fio, ele vai até um interruptor pra você ligar e desligar essa lâmpada, né? E as arandelas antes precisavam muito disso. Só que agora tem muita arandela de tomada. Então que você pode usar na sua sala de estar, jantar, quarto, cozinha, lavanderia, banheiro, se você quiser. Então entrou como uma luminária muito versátil agora. Por isso que eu gosto muito de indicar ela. Trouxe aqui um exemplo pra vocês. Que por um acaso aqui, não caberia um abajur de chão, por exemplo. Mas cabe uma arandela de tomada. Então se você tiver uma tomada ali por perto, ele vai ter ali, gente, uma opção muito legal de luminária, bem bonita também. Que você pode, a maioria dessas é articulada, que você pode virar também se você quiser. Aqui é um exemplo pro quarto. Então se você não tem abajur ali, a arandela é uma boa opção que fica bem bonita. Às vezes você não comprou sua mesinha de cabeceira ainda. Então não dá pra colocar um abajur. Ou você queria uma coisa mais alta, diferente, né, mas não tem o ponto de iluminação para o pendente. A arandela aqui é uma boa opção. Trouxe essa primeira aqui, que eu acho que ela é perfeita pra banheiros também, né. Dá pra ver ela ali na tomadinha. E o valor dela é de R$58,70. E essa aqui, que é super fofa aqui, eu mostrei umas maiores aí pra vocês. Até na sala de jantar, se a sua mesa for encostada na parede, dá pra usar essa arandela como uma luminária. no valor de R$187,00. Esse próximo item, eu sempre falo pra vocês que faz muita diferença, que são plantas. Gosto muito de plantas, tenho bastante aqui em casa. E eu também sempre falo pra vocês o seguinte. É legal ter plantas naturais, é interessante. Muitas pessoas não tem como cuidar ou viaja muito. Ou então tem pets que vão comer a planta, né. Tem que tomar cuidado com crianças também. E aí você pode trazer, claro que se o seu pet, sua criança vai comer qualquer planta de plástico, também pode ser que coma, né gente. Mas, brincadeiras à parte aí, você pode trazer pequenos verdes pra sua casa. Por exemplo, esses tipos de cachepô, que são pequenininhos, eles são ótimos pra complementar as decorações que você tem aí. Então, você colocou alguns vasos, você colocou um livro, alguma coisa como decorativo, você pode trazer esse tipo de cachepô em cima. Ele é um tipo de verdinho que já vai dar uma sensação de planta na sua casa. E você pode trazer plantas naturais também. Principalmente plantas altas, que dão uma sensação muito mais bonita e elegante pra decoração. Aqui em casa a gente tem a ficus lirata, que todo mundo pergunta se ela é natural, porque ela é muito bonita. Estamos tentando cuidar dela aí. Baratinha no mercado, assim, uns 30 reais. Ela é pequenininha. Você só troca ela de vaso, que ela cresce muito bem. E aqui eu trouxe pra vocês essa sala de estar. Gosto bastante. Quadro descentralizado, né. Aí como eu falei pra vocês, tem uma planta pendurada ali, que provavelmente ela é natural. Só que a plantinha aqui, dessa mesa lateral, ela é uma planta artificial, né. Então não tem problema de você ter esse tipo de planta artificial. Algumas flores também, flores secas, se vocês quiserem. E essa cozinha eu sempre trago como inspiração pra vocês. Vocês sabem que eu adoro ela. E que ela tem um monte de plantas ali na cozinha, juntamente com a madeira, com os pendentes de palha. Essa cozinha é muito linda. Aqui trouxe pra vocês, geralmente, gente, se você tem uma prateleira muito alta, não é tão bom você ter plantas naturais, se você precisa ficar subindo pra retirar elas pra molhar toda semana, né. Então você pode trazer plantas artificiais. Aqui em casa eu tenho algumas nesse estilo de raminho, assim, né, de plantas pendentes. E esse aqui são duas plantas de um metro, no valor de R$39,75. E aqui uma planta alta artificial, né, pra quem não consegue ter uma planta alta natural, é uma opção boa, com vaso no valor de R$78,90. A próxima decoração são livros. Eu sei que muita gente tem livro parado por aí. Tem gente que tem muitos livros em casa. Não que ele seja uma decoração, mas ele pode ser uma decoração, né. Muita gente faz estantes de livros, mas você pode pegar alguns livros e ir distribuindo pela casa, colocando em alguma prateleira, em cima do rack, mesa lateral, mesa de centro, bufês, aparadores. E isso traz uma decoração muito legal, né. Então você pode fazer isso, você pode trazer livros pra sua decoração. Livros que, óbvio, você não está lendo no momento, né. E você pode deixar aí de uma forma bem bonita a sua decoração, que também é algo bem atemporal. Aqui um exemplo pra vocês. Não é o doguinho, tá? Não é o doguinho. Mas a gente pode ver livro na mesa de centro, a estante ali, livros de pés, livros deitados. Então você pode fazer essa variação, trazer decorações juntos também, que fica muito bom. Ou se você é a pessoa que gosta de ler antes de dormir, o seu livro de cabeceira, né, que o pessoal chama, pode se tornar uma decoração na sua mesa de cabeceira também. Bom, aqui eu não vou trazer livros de verdade pra vocês, porque livros de verdade, você precisa querer ler aquele livro, né, pra comprar ele. Então eu estou trazendo livros fakes, livros caixas, que vocês também podem usar como decorativo, e também pra guardar alguns itens. Esse aqui é um kit com três, no valor de R$ 51,99. E esse aqui também é um kit com três de outra cor, você pode também trazer na sua paleta de cores, no valor de R$ 52,11. Próxima decoração, nós temos espelho. E eu sempre falo sobre o espelho aqui com vocês. Espelho é caro. Só que se você manda fazer, fica muito, mas muito mais caro. E às vezes nem fica tão bonito. Hoje em dia a gente pode encontrar espelhos mais acessíveis na internet, que tem uma moldura bonita, que tem um formato diferente, um design diferente, que vai fazer uma grande diferença na sua decoração. Não é que eu sou contra você fazer uma parede de espelhos. É legal sim, só que é uma fortuna. E aqui a gente está dando dica de coisa barata, né? Então você pode encontrar espelhos em vários formatos diferentes e bonitos, muito mais baratos na internet, que vai fazer uma diferença. Então aqui é um exemplo para vocês, sala de jantar com espelho redondo. Gente, fica lindo, fica maravilhoso. Pode ser um espelho redondo, um espelho em formato orgânico, um espelho oval, um espelho em formato de arco. Tem vários formatos hoje em dia. Mas a gente pode ver que esse redondo, ele deu um charme diferente para cá. Eles vieram com essa parede azul, o buffet azul e o espelho redondo. E aqui, olha, é um bufezinho simples, que você poderia, claro, colocar um quadro ou colocar um espelho de um formato diferente também, que ficaria muito bonito. E aqui eu trouxe para vocês um espelho redondo de 60 centímetros, que pode ser usado no banheiro, na sua sala de estar, de jantar, no valor de R$69,51. E aqui um espelho em formato orgânico, que ele é meio pontudinho, assim que você pode usar, tanto na vertical, quanto na horizontal, no tamanho de 60 por 40, no valor de R$49,99. Agora, esse próximo item, gente, é um dos que a gente tem muitos cachadinhos por aqui. Muitos achadinhos de decoração que são adornos. Por quê? Adornos são coisas variadas. Em formato que você nem sabe dizer o que é aquilo. Tem vasos em formatos diferentes. Tem aqueles cachepôs que eu falei pequenininhos para vocês. Tem esculturas de aço, de outros materiais. Então, tem uma variedade gigantesca de decorações. E eu sempre estou trazendo aqui alguns achadinhos, algumas promoções para vocês, principalmente aos domingos, né? Aqui eu vou trazer apenas duas para vocês, mas geralmente eu trago várias aos domingos. Aqui um exemplo de um aparador com várias decorações. Inclusive, nessa segunda-feira, a gente trouxe decorações reais para vocês, do apartamento do Rafael e do Jean. E que lá eles tinham algumas estantes só com decorações. E fica a coisa mais linda. Então, às vezes, você pode trazer aquilo só como decorativo para a sua casa, né? E fica muito bom. Então, aqui é um exemplo muito bonito. E o que a gente pode ver que tem de adorno aqui? Tem um vaso com flores, tem vela, tem uma mini escultura, tem livros, tem vasos em formatos diferentes, tem bolinha, tem cachepôs, tem porta-vela, tem apagador de vela, tem um monte de coisa aleatória. E também, né? Nosso rack, que é sempre legal trazer decorações bonitas. Nosso aparador, nosso buffet, prateleiras, né? Inclusive, lá na turma da decoração, nós temos o nosso módulo, que é o Decorando na Prática. Aqui lá eu mostro para vocês como vocês podem compor decorações com adornos, né? Então, trazer um livro aqui, juntamente com um vaso com flores, com outro item, talvez seja um passarinho, uma escultura, alguma coisa do tipo. Então, lá eu ensino vocês a fazerem composições. No rack, em bufês e aparadores, em mesa lateral, mesa de cabeceira. Na mesa, como centro de mesa, nós vamos ter de cozinha, de prateleiras. E se você quer ter acesso a essas aulas, que estão incríveis, é só você apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, ou então clicar no link que tem aqui na descrição. Aqui eu trouxe, então, um passarinho imes para vocês. Super fofo, eu adoro esse passarinho. No valor de R$35,90, esse tipo de passarinho tem várias cores também. E aqui, um trio de estátuas de meditação. Então, você pode usar uma em cada cantinho, ou as três juntas também. Também tem de várias cores. No valor de R$47,75. E para finalizar aqui com vocês, um item que faz muita diferença. Simples, barato, mas que muita gente acaba não colocando em casa, que são almofadas. Gente, as almofadas fazem uma diferença tão grande na nossa decoração, vocês não têm noção. O nosso sofá, às vezes, está lá murcho, xexelento, sem graça. Você coloca uma mantinha com almofadas, pronto. Ele já vira outro sofá, fica a coisa mais linda. E o mais legal é que você pode comprar só um enchimento e ir trocando as capas, né? Estar lavando uma, colocar outra, faz uma grande diferença. Aqui, então, eu trouxe uma referência para vocês. Um sofá lindo com chese. E a gente pode ver que as almofadas fazem uma diferença ali. Que tem as decorações, mas se não tivesse as almofadas, talvez estaria meio sem graça. E temos seis almofadas. Quantidade de almofadas vai depender muito do tamanho, do formato, do estilo do seu sofá. E lá na Turma da Decoração, a gente também tem aula sobre almofadas de sofá. E aqui eles trouxeram dois trios, os três, assim, com cores bem legais e que se combinaram muito bem ali. E você também pode usar almofadas na sua cama, que complementa ali uma cama posta maravilhosa. Se você tiver uma poltrona, dá para você usar uma almofada ali também. Então dá para usar almofadas em vários cantinhos da casa. Aqui um kit com quatro capas de almofadas para vocês, em suede. Eu achei legal, tem umas listrinhas, né? Um tom bem neutro, no valor de R$43,00. E por último, esse kit aqui, mais para o terracol, está meio laranja, que está bem bonito também, no estilo mais borrô. No valor de R$62,70. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não me segue nas outras redes sociais, todas são arroba carolespricio. E desse lado eu vou deixar um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um beijo e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.